O Esporte Clube Atibaia já sabe a data e local dos jogos das oitavas de final da Copa Paulista. O Falcão enfrenta o 15 de Piracicaba, domingo, às 3 da tarde, em Americana. E o jogo de volta é quarta-feira, dia 2, às 3 da tarde, em Piracicaba. A partir de agora, perdeu tá fora. O campeão da Copa Paulista ganha uma vaga na Série D do Brasileirão ou na Copa do Brasil.